e tudo bom pessoal quero essa semana começando com vários vídeos aqui para vocês eu fiz uma lista que eu tô com quase oito vídeos para gravar então possivelmente vocês vão me ver bastante com a mesma roupa porque eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui para ir gravando um atrás do outro que na sexta-feira na quinta-feira eu tenho um congresso na sexta-feira tem uma palestra no sábado vou dar aula então tá super corrido então vou tentar gravar tudo nesses três primeiros dias da semana para a gente deixar tudo já aqui para vocês que tem muito assunto para a gente falar então vamos lá primeiro assunto é que vamos começar esse vídeo aqui já com uma situação polêmica né eu tive nesse final de semana recebi diversas mensagens possivelmente por causa daquele vídeo que a gente postou ali sobre a moça pedindo pensão para um brasileiro também cidadão americano que mora aqui nos Estados Unidos por pensão sócio-afetiva para os filhos dela e se encontraram aí por três meses né se encontraram quatro vezes em três meses e a moça tá pedindo pensão sócio-afetiva para ele e ali muita gente acabou me mandando mensagem não só no e-mail como também no Instagram e comentando sobre diversas situações e me perguntando algumas coisas e algumas coisas em comum me chamar atenção né eles me mandaram alguns posts principalmente do do Tik Tok eu acho que hoje as pessoas gostaram de fazer dancinha dar dicas e fazer aquilo porque o Tik Tok acaba mandando porcaria para um monte de gente e as pessoas gostam de olhar os números maiores ali para se sentir famosos eles me mandaram ali vários vídeos né de Tik Tokers agora era tem os youtubers e tem os Tik Tokers e eles dando dicas de de como você tirar visto e o que me chamou bastante atenção foi o seguinte eu comecei a olhar de uma moça ela ela própria diz que ela está indocumentada nos Estados Unidos ou seja ela está ilegal perdão ela veio via México ela conta isso no Tik Tok dela e ela começa a dar dicas de como tirar visto né eu achei isso realmente engraçado principalmente quando você vê o número de pessoas que estão assistindo isso que a moça está colocando ela não teve visto ela não teve capacidade de tirar um visto ela não teve as qualificações para tirar um visto mas ela está ensinando como tirar um visto tá e ela fala isso de diversos vistos ela não fala só do visto de turismo ela fala do estudante ela fala do visto J ela conta que amiga dela teve um visto J ela diz como tirar o J alguém que nunca teve uma coisa está te ensinando sem ser advogado nunca conseguiu tirar para ela mesma e está tentando te ensinar como tirar o seu tá aí eu vi outras situações também eu vi outras pessoas que entraram nos Estados Unidos é casaram e estão ensinando a você como ficar rico nos Estados Unidos através de um casamento no qual ele não está nesse casamento então quer dizer assim a pessoa está te ensinando como fraudar um casamento para ficar nos Estados Unidos e trabalhar é enfim eu não consigo enxergar como as pessoas ainda seguem isso e assistem isso né e tudo tem uma coisa em comum ali você você sempre percebe uma situação em comum ali que todas essas pessoas gostam de ostentar então eles gostam de mostrar o carro que eles têm eles gostam de mostrar a casa que eles têm eles gostam de mostrar olha quanto eu pago de aluguel né e aí você vai olhando que tudo aquilo ali é uma grande nuvem de fumaça para trazer viu né para trazer é sei lá o que mas é tudo feito para isso então deixo aqui para vocês nessa nessa nesse início de semana aqui uma dica cuidado com o que vocês assistem primeiro porque eu tenho certeza absoluta que todas essas pessoas eu não sou o eu não sou inspetor do AIS eu não sou agente do AIS eu não trabalho na USIS eu não tenho nada a ver com aí eu com o DHS e me mandam esse tipo de de vídeos né esse tipo de conteúdo então eu tenho certeza absoluta que as pessoas que trabalham com segurança nacional que trabalham com proteção da segurança interna elas assistem esses vídeos também e obviamente quem se interessa por esse conteúdo é justamente a pessoa que quer fazer fazer esse tipo de situação então quando o seu nomezinho fica ali é marcado nesse vídeo ouviu visualizou assistiu comentou é está seguindo essas pessoas tem uma flag em você né você acaba sendo é indiretamente um alvo para ser investigado porque se você tá olhando aquele conteúdo é porque esse conteúdo te interessa e se esse conteúdo te interessa é porque você tem intenção ou você compartilha com com a mesma filosofia com os mesmos valores daquela determinada pessoa né então pode ter certeza absoluta que alguém tá assistindo esse vídeo está chegando na minha mão que eu não tenho nada a ver com isso está na mão também do DHS está na mão do AIS está na mão da USIS eles sabem quem são essas pessoas que estão mal intencionadas e aí depois essas pessoas que pedem visto chegam lá e falam pô mas eu não sei porque eu cheguei lá o agente nem quis conversar comigo será que seu nome não tá em uma série de de videozinhos desses aí e que na hora que você aplicou o seu visto eles simplesmente pesquisaram pra ver se de repente você não tá por ali né será que você não tá você mesmo se colocando numa situação de fragilidade por dar views a esse tipo de situação primeiro porque é mentiroso né a gente vê que é mentiroso descaradamente mentiroso alguém que não tem condição de resolver a sua própria situação tá querendo dar conselho ilegalmente pra você resolver uma situação de um terceiro que não faz sentido né então cuidado com o que vocês fazem cuidado com o que vocês assistem cuidado com a orientação que você tem eu já tive muitas pessoas que vieram conversar comigo e falaram não mas eu vi um vídeo falando tal coisa que não existia né você não tinha mais alguém falou aquilo por quê porque aquilo vai gerar uma expectativa que vai a pessoa vai falar isso aqui é minha salvação então eu vou pegar isso aqui vou segurar isso daqui como se isso aqui fosse verdade e aí ele vai espalhar aquele vídeo para as outras pessoas muitas pessoas vão assistir a pessoa que tá gravando vai ficar feliz porque ela vai ela gosta de ver um número grande ali de de pessoas que assistiram o vídeo dela e que se dane o teu emocional ou que você criou de expectativa em cima de uma informação que não é real né cuidado com esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa que pode estar sendo aí um fator para negar o seu visto para de repente atrasar o seu processo para gerar uma investigação administrativa que pode demorar uma eternidade para dar algum tipo de travada numa situação que podia ser muito simples cuidado com esse tipo de situação se você já viu esse tipo de vídeo comente aqui não escreva por favor o nome de quem são as pessoas eu não não gosto desse tipo de coisa eu não gosto desse tipo de de polêmica mas se você já viu aqui comenta aqui esse tipo de situação com certeza vai ajudar as pessoas sem escrever o canal sem escrever o nome das pessoas obrigado fiquem com Deus grande abraço